Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agradeço a companhia da Rúmenia! E aí E aí E aí Revoltação e-tener Prolisov-Umань, Черcássica obedece. Revoltação e-presidente para todos estarem no lugar. Invasport, Invasport, Revenchuk, Boltavska obedece. Então, eu vou chamar, mas você pode me dizer que você está aqui. Kmitivska, Zagano-osvítia, escola-ínternaz Jitobrinsca obedece. Coroste, Jitobrinsca obedece. Especial e-presidente para todos estarem no lugar. Lúbno, Boltavska obedece. Odessa, Odessa, Odessa obedece. KZZBORM, Molochanskia, escola-ínternaz Jitobrinsca, Zagano-osvítia, 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 Zagano-osvítia. KZZBORM, Zagano-osvítia, 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 Zagano-osvítia. E aí e aí ok a hora para ver com isso material e com a família para o lado mas não acontece � a cariozo a superbookos e aqui 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 o Odessa, Apocalipse, Apocalipse, Harkov, Gerson, Rádio, Donetsk, Oswald, Новгород, Житомир, Черкащина, Полтавщина, Литва, Латвия, Швейцария, Германия, Польша, Румунія, Хворщина, Хунгария, Азербайджан. Ну що ж, це чудово, чудово, що вже ви є вишуковані у певного порядку. Я розумів, що вам тут так не тісно, добре, сонечко, нас якось так завжди прийнято у Львові, що зустрічає наша погода, але зараз зустрічається на сонечко і цей рік вирізняється від інших. Ну що ж, ми розуміємо, що наші змагання проходять за підтримки нашої влади, вони підтримують те, що відбувається саме зараз у Львові і прийшли так само, щоб сказати вам свої слова. Подякаю за те, що ви такі саме є. Заступник військового голови з розвитку міста Андрій Москаленко, зустрічайте! Доброго дня, шановні організатори Андрію, шановні гості Львова з України, шановні колеги з закордону, шановні лів'яни, шановні всі, хто тут є, хто сьогодні підтримує сьогоднішню подію. Є одна важлива річ, яка потрібна всім, не має значення, де вони живуть, у Львові, в Києві, за кордоном. Це одна дуже проста річ, це історія успіху, яка мотивує, яка надихає. Те, що ви сьогодні всі тут є, це вже окрема історія успіху. Коли ви збираєтесь разом і коли ви генеруєте класну, шалену, потужну енергію, це просто щось негмовірне. Будьте, бути сьогодні тут на стені це є як такий величезний заряд енергії, тому я вам дякую за нього і хай перемагає найсімніший. Це свято вас. Мені дуже рад і сподіваються всі всі ці гестів. В lifestyle є колишністью історія успіху, і ви вирішуєте цю історіку ось цей і цей це заряд. Ви збуком ви буваєте такeres енергію, таке взроси і таке працівня, таке will, що я дуже раді, що стоюю дитягу, і хочу го сподівати і сподіватися, що вийде найбільше вийде. Obrigado. 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 Eu estou muito orgulhoso, que todos vocês vêm aqui juntos e se juntaram, e eu gostaria de dizer que todos vocês, todos os atletes, vêm aqui para a vitória, mas o mais importante é que todos vocês que estão aqui agora já estão vitórias. Eu gostaria também de agradecer os organizadores, que tiveram muitas dormidas noites, preparando tudo isso, e estão muito nervosos agora agora, eu sei que todos vocês estão nervosos agora agora, eu quero agradecer os seus pais, e, novamente, dizer que a energia que vocês criaram aqui é simplesmente incrível. Obrigada. E aí eu vou agradecer todos vocês. E aí eu quero dar um convidado para as fãs do Brasil. Eu quero dar um convidado para as fãs, para as fãs, para as fãs. Eu quero dar um convidado para as fãs. para que eles ensinaram organizar e organizar os desafios para diferentes pessoas, crianças, de diferentes países, de diferentes países, de diferentes países. Em nome de todo o profissional do nosso Instituto de Física e Cultura, eu quero convidar todos os participantes de Física. Eu quero dizer, que nos ajudam não só estudantes de Física, mas há muitas pessoas que estão tentando junto com vocês. Com nós estudantes da Universidade de Danilo Galiciano, com nós estudantes da Universidade da Universidade de Danilo Galiciano, com nós estudantes da Universidade da Universidade de Ivana Franca. E quero agradecer a todos, voluntários, participantes, organizadores e treinadores. Obrigado a todos com o Natal de Sportação! Olá, todos os atletas, todos os treinadores, todos os refereiros, pais, e todos os que estão aqui. Eu quero agradecer a todos vocês, e eu quero que nossos filhos, nossos voluntários, que sabem como organizar esses eventos para cada pessoa, de cada país. E eu quero dizer, que há muitas pessoas que não estão aqui agora, mas apoiam e ajudam a nos organizar esse evento. E novamente, eu quero agradecer a todos vocês sobre o Natal de Sportação. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu posso agradecer a todos vocês? Eu quero agradecer a todos vocês. O caso é que o nosso universidade trabalha com a especialidade de olimpíada por mais 10 anos. Nós muito defendemos a tradição especialidade de olimpíada. E então, após os tradições, nós convidamos ao microfone de o nosso negócio, Eu também quero dizer que nossa universidade, Lviv National Universidade, organiza esse Especial Olimpígico já durante 10 anos. E eu quero dizer que eu gostaria de um dos esportes, um dos esportes, para pedir a legião para o Especial Olimpígico. Eu quero vencer, mas mesmo se eu falo, eu vou fazer tudo para vencer. Obrigado, obrigado. Obrigado para o Especial Olimpígico já durante o Especial Olimpígico já durante o Especial Olimpígico já durante o Especial. Eu quero dizer que o Especial Olimpígico já durante 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 o Espe e isso é a nossa possibilidade de fazer isso, nós conseguimos fazer isso. E se precisar, se precisar, se precisar, isso é o deputado da indústria da indústria política e o deputado de sozinha. Também muito agradecemos na locação, nossos parceiros, que futebol nos ajudou a fazer, 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 futebol nos ajudou, futebol nos ajudou, futebol nos ajudou, futebol nos ajudou, futebol nos ajudou. Eu estou feliz de convivir todos vocês aqui. Eu estou feliz de ver que cada ano o número de membros dos atletas aumenta, e nós estamos fazendo tudo para fazer esse número maior e maior e maior, e fazer os Especiales Olimpíquos mais populares. Nós estamos muito desculpados, se tudo está errado, mas nós vamos tentar fazer tudo para fazer esse tempo que você trabalha aqui o melhor. E eu também quero agradecer a todos os apontadores, todos os organizadores que nos ajudaram a fazer esse evento. Há muitas organizações, civiles organizações, que nos ajudaram a chegar onde estamos agora. Tenho um bom dia, obrigado. 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 Amém. 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 Bom, vamos lá. 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 O que é o que é o que é o que é? para não estar assim no lugar, eles começam a dançar, movimentar, conversar, não é necessário estar em um lugar, você pode ir para o lado, para o lado, para o lado, para a dançar, quem vai para a terra, quem vai para a terra e vai ver como é uma boa terra, como é um bom. E conversar, conversar com bons amigos. Agora, agora, uma boa música.